Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, é assim, nesse vídeo eu vou dar uma explicação, tá? Eu juro que eu vou tentar não fazer mais nenhum vídeo assim. Na verdade eu fiz um vídeo assim, falando né, esse tema, enfim, mas... Beleza, esse aqui vai tentar ser o último, beleza? Então ó, o que que é o vídeo de hoje? Bom pessoal, eu tive essa ideia, porque eu fiz um post na comunidade falando bem assim, olha... O povo da minha escola acha que o meu nome é Pietra. Sim, as pessoas da minha escola acham que o meu nome é Pietra. E daí tipo, um monte de gente nos comentários falou, como assim o seu nome não é Pietra? Não gente, o meu nome não é Pietra. Não, meu nome não é Pietra. E eu vou falar pra vocês o porquê que eu uso Pietra em tudo, que é uma dúvida de muita. Tipo, quando eu falo, ah, meu nome não é Pietra, meu nome é tal, tal. O povo fica perguntando, como assim? Mas por que que você usa Pietra em tudo? Nossa, mas por que Pietra então? Por que que você colocou Pietra? Enfim, e também já ocorreu com pessoas da minha escola, tipo assim, na sala um dia, chegaram em mim e falaram Se o seu nome é... Se o seu nome não é Pietra, por que que você usa Pietra no Instagram? Porque assim, o pessoal me chama de Pietra na escola, tipo, passam por mim e falam, oi Pietra. Falando isso, porque acham que o meu nome é Pietra por causa do Instagram, porque a maioria do povo da minha escola me segue no Instagram. E enfim, vamos lá que eu vou dar a explicação, então já deixa o like e se inscreve. Tá, vamos lá. Eu uso Pietra, porque assim, antigamente no Roblox, quer dizer, até hoje em dia e tal, eu já tive muitas e muitas e muitas contas. Tipo, acho que eu jogo desde 2017, desde 2017, 2018, eu perdi todas as contas que eu tinha. E eu sempre colocava, tipo, outro nome e tal. Aí, uma vez eu perdi a minha conta e daí a minha irmã falou bem assim, tipo assim, eu falei, Ai, nossa, eu acho que vou perder essa conta também, porque, tipo, dava uma semana depois da conta e desconectava literalmente do nada. Do nada. E eu não sabia que tinha como, tipo, conectar de volta, sabe? Aí, a minha irmã falou bem assim, Ah, então por que que você não coloca Pietra quando você for criar outra conta? Pietra é um nome bonito, Julia, sei lá. Porque no Roblox não podia pôr nome verdadeiro. E daí eu sempre colocava outro nick, né? Eu não colocava o meu nome verdadeiro, eu colocava nomes falsos e tal. Aí, deu lá, né, e tal, perdi a minha outra conta, criei a minha conta com o nome de Pietra. Sim, criei. E é a que eu tenho até hoje em dia. E daí, o que acontece? O que acontece? Tipo assim, depois que eu criei essa conta, eu falei, Ah, vou colocar Pietra, né? Vou pôr Pietra My Girl. Porque eu era fã da Julia My Girl naquela época. Até hoje eu sou, porque eu gosto muito da Julia. Mas, tipo, naquela época eu era, nossa, muito fã dela. Tipo, assistia todos, maratonava todos os vídeos que eu já tinha assistido, inclusive. E daí, né, beleza, tudo bem. Daí, o que aconteceu? Fui lá, perdi a minha outra, perdi essa conta de novo. Aí eu falei, ah não, não aguento mais perder a conta. Porque, tipo assim, eu já tinha salvo as coisas nos jogos e tal, e eu só perdi a minha conta. Aí, tipo, era muito ruim, sabe? Aí a minha irmã falou assim, Mas não tem como, mas o Roblox é tipo uma plataforma de online, né? Aí eu falei, é. Daí ela disse assim, então, provavelmente tem como você conectar a sua conta de novo. Daí eu falei, mas é impossível, não tem como. Porque, tipo, eu não sabia que dava, sabe? Aí ela abriu o Roblox e apertou naquele negocinho, conectar-se, que eu nunca tinha nem visto. Aí, beleza, apertou lá. Aí eu falei, ah, tem como mesmo. Daí ela disse, qual o seu nome? Aí eu escrevi dela assim, e a senha? Eu não lembrava a senha, tá, gente? Daí eu coloquei uma senha lá que eu achava que era, e deu certo, conectei minha conta. Depois disso eu descobri o truque, truque, aspas, pra não desconectar contas. Mas eu nunca entendia o porquê que o Roblox ficava desconectando as minhas contas, literalmente do nada. E eu queria saber muito o nome de alguma conta antiga minha, gente. Mas, assim, não sei porquê que ficava desconectando, né, do nada. Mas, enfim, aí eu coloquei Pietra no Roblox, por quê? Porque não dá pra colocar no verdadeiro. Bom, galera, do canal foi porque, assim, quando eu criei ele, eu tinha colocado, acho que, outro nome. Eu não tinha colocado Pietra Games Y na época, quando eu criei ele mesmo. Aí, tipo assim, quando eu criei, veio a brilhante ideia, assim. Ah, tipo assim, já que eu não uso, já que eu não uso, já que eu uso, tipo, Pietra no Roblox, eu vou usar Pietra no YouTube também. Só que, assim, eu não sabia como colocar, porque eu não queria colocar só Pietra. Aí veio a ideia do YT. Na verdade, eu não vi isso tão tênis a mim, mas por que YT? Bom, o Games, tipo, o Pietra veio por causa do Roblox. O Games veio porque eu tinha me inspirado naqueles canais, sabe, que usavam, tipo, sei lá, Authentic Games. Ah, sei lá, Be a Gamer, entendeu? É, e tal. Aí eu coloquei Pietra Games. Aí eu ia colocar Gamer, mas aí eu decidi, não, vou por Games. Aí o YT veio... Ai, meu Deus. Aí o YT veio a ideia. Por quê? Porque na época todos os youtubers usavam YT no... Tipo, não só os youtubers, tava meio que naquela ondinha, modinha e tal, que o pessoal geralmente usava só YT no final do nick do Roblox. Aí eu falei, hum, e se eu colocar Pietra Games YT? Aí eu fui lá e coloquei. Aí eu não mudei o nick, gente, eu não mudei. E beleza. Aí eu lembro que teve uma época que eu coloquei... Eu tinha colocado o Pietra Games YT com um minúsculo, sabe? É, antigamente, daí eu tive que mudar quando eu já tinha, tipo, acho que 100 mil inscritos por aí, sei lá. Enfim, daí eu mudei e coloquei tudo maiúsculo, mas continuou sendo o Pietra Games YT. Aí, vem as redes sociais, né, gente? Porque as redes sociais acho que nem tem muito o que falar. É, as redes sociais eram porque, assim, eu criei só o Instagram depois que eu já tinha, tipo, mais reconhecimento. Depois que o pessoal já sabia, tipo, quem eu era e tal. Eu acho que quando eu tinha os mil inscritos, 100 inscritos, sei lá, eu criei. Aí, eu falei, hum, não vou pôr meu nome verdadeiro porque o pessoal ia ficar confuso. E eu não quero falar meu nome verdadeiro por enquanto. Então, eu vou colocar Pietra também. Já que o pessoal me conhece como Pietra, se for pra mim ficar conhecida, eu vou ser conhecida como Pietra. Aí, assim, eu coloquei Pietra. Aí, beleza. Aí, tipo, assim, é, fiquei... Tipo, o pessoal me conhece como Pietra e tal. Aí, agora todo mundo me conhece como Pietra Games YT. Quer dizer, só com Pietra. Tipo, se você fala, sei lá, Pietra, pessoal... Ah, se você conhece aquela superchave Pietra, vou achar que sou eu, entendeu? Aí, eu lembro que, tipo, na época, tinha uma youtuber que ela se chamava Pietra Games alguma coisa. Pietra Games Panda, eu acho. Pietra Panda, não sei. Ela tinha os inscritos na época. Ah! Meu Deus, gente, eu vou cair. Não, calma, 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 calma. Ela tinha, tipo... É... 800 inscritos e tal, né? E daí, eu era fã dela. Aí, eu falava, nossa, será que um dia eu vou conseguir ser fã mais igual a ela? Aí, tipo, eu virei amiga dela e tal. Fiquei muito feliz. Aí, né, beleza. Aí, gente, eu coloquei Pietra. Com o tempo, meu canal foi crescendo, crescendo. Todo mundo já achava que meu nome era Pietra. Aí, beleza, né, gente? Pietra e tal. Aí, hoje em dia, eu não mudo meu nome e tal. E uso Pietra em tudo. Mas quando eu falo que meu nome não é Pietra, todo mundo pergunta, ah, qual o seu nome? Gente, meu nome é Monique, tá? Monique. Monique. Vou colocar aí na tela pra vocês não escreveram errado. É Monique. Beleza? E daí, tipo assim, às vezes eu falo, ah, mas você não gosta do seu nome? Sim, gente, eu amo meu nome. É verdadeiro tanto que que disse que eu criei. Só que, tipo assim, é... Eu coloquei Pietra por esse motivo mesmo, sabe? Mas eu acho que se não tivesse que colocar, eu teria colocado Monique na época. Porque eu lembro que eu usava umas contas chamadas Monique. Só que todos eram tiradas do ar, eu ficava muito revoltada. Daí eu comecei a criar conta com um nome diferente, sabe? Aí, assim foi, né, galera? Fui criando e tal. E daí acabou que no final ficou Pietra em tudo. E aqui estou eu sendo chamada de Pietra. Então, essa é a história, porque eu não uso Monique, tá? Aí tá a história. E beleza, gente. Espero que vocês tenham entendido. E não. Meu nome não é Pietra. Mas pra mim, Pietra é como se fosse, tipo, um segundo nome. Porque as pessoas me chamam tanto de Pietra, que às vezes eu até esqueço que meu nome não é Pietra. Tipo assim, uma vez perguntaram o meu nome, eu falei Pietra. Aí depois eu lembrei, ah não, meu nome é Monique. Enfim, mudei. E agora pra mim tudo é Pietra. Tipo, Pietra é um segundo nome. Tipo, Monique e Pietra. Depois são os dois. Então, me chamem como vocês preferirem. Mas assim, eu prefiro que vocês me chamem de Pietra. Tá bom? Então, é isso. Mas se vocês quiserem me chamar de Monique também, tanto faz. Mas eu prefiro que me chamem de Pietra. E é isso. Beijos e fui. Tchau.